Pessoal da Torceira Tricolor, estamos começando os melhores momentos, a gente vai falar também de coletiva, do São Paulo, da vitória do São Paulo ontem, São Paulo enfrentou ontem no Morumbi, com a Água Santa, a gente fez o vídeo de jogo lá no canal principal, e aqui a gente vai passar os melhores momentos e tal, mas eu queria aproveitar um pouco da polêmica que causou a minha fala, no momento que eu falei, Luciano e Wellington, eu não teria colocado, então deixa eu explicar, eu achei desnecessária a entrada dos dois, mas aqui eu estou colocando, contextualizando a minha crítica e tudo mais, no que o jogo poderia trazer de benefício, no que a vitória poderia trazer de benefício para o São Paulo, no contexto do Campeonato Paulista, que é assim, para o jogo, a entrada do Luciano e do Eric, faria sentido, se os jogadores estivessem descansados, se não fosse arriscado colocá-los, porque a vitória ontem representava muito pouco para o São Paulo, em termos de campeonato, e uma lesão de qualquer dos dois, por uma lesão muscular, que comprometesse por alguns dias, poderia comprometer a temporada toda, dependendo do tempo que os caras vão ficar fora, do tempo que tem de retorno, do quanto que eles perdem, de tempo de bola, de recuperação, então assim, recapitulando, você coloca dois jogadores, um deles com a minutagem mais alta do elenco, que é o caso do Wellington, que a gente tem um reserva que ainda não está 100% pronto, mas que já entrega alguma coisa, já entrega alguma coisa. Aliás, sobre o reserva do Wellington, e aí eu vou botar essa por aqui mesmo, tá, verdade, daí a gente vai a partir de então, o Gabriel Furman, que costuma aparecer por aqui, ele coloca aqui, nos réplices a gente vê bem como o Sarraf é injusto para quem vem de cotia, só lembrando aqui, o Furman é um dos caras que acompanha a base, é muito, ele e o Regis Romualdo, no aspirantes SPFC, partida defensiva sólida do Patrick, uma das peças mais ativas da defesa, tá, ele tá falando do réplico, deixa eu mostrar para vocês primeiro o posto original, Patrick é uma transquerda muito técnico, daquele toque bem refinado, um dos poucos jogadores do ano ímpar a figurar em seleções de base, oscilou muito, principalmente em sub-17 e sub-20, em alguns momentos mostrou o sentido do lado psicológico e emocional em jogos importantes da base, ontem teve uma atuação sólida, exatamente o que ele precisa para ter a confiança, para mostrar a qualidade com a bola e a disposição tática que sempre teve, se não a solução imediata para a carente posição do lado esquerdo do campo, que acreditam até acabe usando o Moreira, que jogou muito bem em sub-17 pelo lado esquerdo, quando ele veio no Escafim e Saudades, o Patrick é um ótimo valor a ser trabalhado ali, tá, e aí, muita gente replicou, provavelmente criticando, ele fala, ó, a gente vê como o Sarraf é injusto para quem vem de cotia, partida defensiva sólida do Patrick, que é uma das partes mais ativas da defesa, o primeiro jogo com titular em quase sete meses, os comentários também estão reclamando que ele é um jogador que só cumpriu a função que só fez o arroz com feijão, pois é, pois então, é exatamente esse cara que só faz isso, que complementa o elenco, que deixa o elenco mais forte e que quando desenvolvido impede você de comprar um cara que vai te estar caro e receber dez vezes mais que ele. Isso daqui é uma discussão que tem dois pontos, primeiro, a gente tem um jogador que precisa ser lapidado, a parte da lapidação, nesse momento de lapidação, é importante que ele entre em alguns jogos e jogos que não sejam jogos de dificuldade absurda. Eu vou dar um exemplo, você tem um campeonato paulista contra o Água Santa, você tem um jogo pra disputar contra o Mirassol fora de casa, você tem um jogo pra disputar com a portuguesa em casa, nesses jogos, esses jogos que em teoria você tem adversários mais frágeis, esses são os jogos pra você lapidar um menino, pra você dar pra ele ali tempo de jogo, pra você corrigir algumas coisas ali, pra você dar confiança, pra você entender qual que é o potencial dele, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, pô, o cara jogou 600, 700 minutos no máximo, em São Paulo, acho que é isso, se não me engano. Não joga há praticamente sete meses, saca? É muito pouco, é uma amostragem muito pequena. Então a gente precisa dar esse tempo, e esse tempo a gente pode dar na temporada paulista. Na temporada passada do Dorival, uma das reclamações que a gente teve, inclusive, foi justamente que, pô, o cara colocava, às vezes, um jogador de base num jogo mais robusto, num jogo, pô, num clássico pegado, num jogo de mata, de mata-mata, ao invés de colocar ele no Campeonato Brasileiro, que a galera, né, ali, abriu mão. Uma outra coisa que a gente criticou no ano passado, pô, o Rogério usou muito o ânimo, ele avisou que ele só tinha ali um jogador e tal, e a gente tava falando, pô, o cara vai acabar machucando. Pô, a gente tá de novo fazendo a mesma coisa, saca? Então, assim, é... O Campeonato Polista é pra isso. Até pra desenvolver o jogador, até pra gente entender até que ponto. Até pro técnico poder montar ali o time, montar, né, ó, pô, vou montar aqui um time, aí eu vou colocar, sei lá, o Patrick numa reserva, eu sei que condições que ele pode entrar, eu sei que função que ele pode fazer, eu sei que a justa eu tenho que fazer no time, se eu só tiver ele ali pra posição, porque isso pode acontecer. Pode acontecer, o Igor Vinicius tá machucado, você tem o Moreira, você não tem o Rafinha, por cartão, você não tem o Moreira pra jogar os dois lados. Você tem que escolher. Se jogar ele na direita, o Patrick Jornal, o Patrick na esquerda. Entendeu? Então, coisas do tipo, esse laboratório, é importante fazer no Paulista. E não é só isso, tá? Você tem um ganho enorme. Porque ao fazer isso, de colocar a molecada ali, pra fazer essa função, né, de jogar o Campeonato Paulista, você vai pegar a treine com o principal, você vai treinar. Você vai treinar a intensidade, você vai fazer uma preparação física mais adequada, você vai fazer com que os jogadores tenham mais tempo de assimilar o que o Carpini quer. Porque a gente percebeu que o São Paulo tem algumas características já latentes do Carpini, que é essa ligação direta, esses lançamentos, essa coisa é muito do futebol do Carpini. Ela também exige treinamentos. Se o time tá jogando duas vezes por semana, a gente já explicou aqui, quase não sobra tempo pra treinar. Então eu sei que quando a gente fala, parece que, pô, vocês reclamam de tudo. Não, cara, não se trata de reclamar. A gente vai apontar o que não tá funcionando e elogiar o que tá funcionando. O que a gente tá elogiando? Cara, o que a gente mais elogia, que eu acho, né? Ontem entrou praticamente um time reserva. E ainda performou, cara. O time reserva foi lá e conseguiu vencer o jogo. É exemplo do que o Palmeiras fez contra o Red Bull Bragantino, que ainda venceu a partida, antes de enfrentar o São Paulo, eles fizeram aquilo por causa do jogo iminente de São Paulo. A gente não podia fazer isso, porque a gente tinha um clássico em Itaquera. Eu pergunto, qual foi o jogo, antes da final da Supercopa, que a gente poupou o elenco inteiro? Nenhum. Em Minas Gerais a gente fez três mudanças. E sabe o que aconteceu? Na final da Supercopa, a gente não tinha o Lucas Moura. Se a gente tivesse feito uma preparação, será que não era melhor ter o Lucas Moura? Inteiro pro jogo de Itaquera? E disponível pro jogo contra o Palmeiras? É esse tipo de coisa que eu me questiono. Porque nos últimos dez anos, a gente perdeu peças, chave, para jogos importantes, por lesão muscular. E isso é um erro do clube. Isso é um problema de diretoria, isso é uma coisa de ajuste. Não é um erro catastrófico, que em alguns casos é. Mas é coisa que o clube precisa afinar, o clube precisa entender, o clube precisa priorizar. Não é porque deu certo ano passado, que a gente não priorizou nada. E conseguiu uma Copa do Brasil, que entendam, aquele chute do Nestor. Era 1%. Ontem, esse do Bobadilha, que abriu, é a expectativa de gol. O cálculo matemático, estatístico, o Miguel colocou lá, era 3% de chance daquela bola do Bobadilha entrar. O Dona Estor foi 1%. Com a quantidade de jogadores, a distância, o jeito que pegou na bola e tudo. Sem aquele gol de empate, a gente podia estar numa situação muito diferente agora. Possivelmente, inclusive, com o Dorival. Aqui, ó. Curiosidade, esse chute tinha 3% de possibilidade de gol. Olha isso. É uma maluquice, tá? É uma maluquice. Aí, a transmissão que ontem foi na Record. Eu acho que a gente pode ir para os melhores momentos, e aí, daí, a gente... Os melhores momentos é melhor colocar aqui. Mais fácil. Porque aí eu controlo, né? Agora, eu acho que eu já vou estar com som e tudo mais. Então, deixa eu colocar aqui. É... Cara, eu vou te falar. Só me dá um segundinho. Pera aí. Que eu preciso fazer uma coisa. Preciso colocar ele no Chrome, porque eu estou usando o Chrome, senão vai sem som. Aí, a coisa vai ficar... Aliás, o Raquel, o Raquel, ontem, errou um lance, que eu vou comentar aqui, que foi bom para nós, tá? Foi bom para nós. Então, compartilha a tela. Bora lá? Com os melhores momentos. Vamos lá. Legal, né? Ah, fim de jogo no Morumbi. Isso, é isso aí. Morumbis. Que isso? Primeiro jogo. Eu errei, cara. Falei Morumbi, porque estou falando muitos anos. Que isso, cara? A galera quase me matou com razão. Morumbis. Aliás, hoje, estão mudando lá o letreiro, tá? Caio Alves, também está sempre aqui. O João Moreira é impraticável. Lateral de qualquer contexto. de dar profundidade no corredor, mas de ser interior e atacar por dentro. De compor linha, mas reconhecer gatilhos e saltar pressão. Inacreditável, um queitão evoluído para 19 anos. Cotia revela, alimenta, vende e revela. Que isso? É, o cara é um poeta ainda por cima. Eu curti esse tweet. Infelizmente, eu... É, e assim, Moreira está pedindo passagem, e o Igor Vires vai ter dificuldade, tá? Quando voltar, pode ganhar titularidade, mas dá bala. Nunca vou cansar de me impressionar com o Luiz Gustavo. Se você, concentra só nele por cinco minutos, dele fazendo 300 funções diferentes. Tem um trabalho curtíssimo de tempo. Primeiro volante, terceiro zagueiro, abre na esquerda, faz a ultrapassagem, pressiona dentro da área. Incrível. Eu ainda fiz uma piada com esse tweet, que eu retuitei ele falando que faltou 295 funções. Para ele citar, tá? Mas... O Gabriel Vires também, genial, e também está sempre aqui no canal. Aí o Furman, uma das coisas que sempre falo é que gosta de valorizar quando um atacante foi capaz de criar as chances, se movimentou, antecipou e atacou no espaço correto. No gol perdido, no outro jogo, o Juan havia antecipado a marcação, tirado um zagueiro da jogada, dando o corpo, enfim, estava no local certo para marcar e cabeçou em cima do goleiro. Hoje ele antecipa bem de novo, em um cruzamento de característica parecida, embora dessa vez, na primeira trave. e o jogador que perde o gol acertou diversas coisas em leitura, movimentação, entre outros, e errou a execução da finalização e encontrou um goleiro zagueiro que salvou. Mas é mais fácil acertar essa finalização em outras oportunidades do que conseguir fazer todos os outros passos para ter a chance de marcar. Isso aqui é uma coisa que a gente fala aqui no canal há muito tempo, que é assim, quando a gente fala o time jogou bem, mas o resultado não aconteceu, é melhor o time estar jogando bem porque ele aumenta as chances. O que o Fulano está falando aqui é às vezes o moleque vai, faz tudo correto, finaliza mal e é massacrado, a gente não percebeu a importância que ele teve de fazer tudo isso. É uma coisa que o Gabriel Perissini apanhava muito aqui quando a galera desdenhava o Sara. A galera desdenhava o Sara e aí o Gabriel falou pô, tecnicamente ele está errando o Perissini. Ah, tecnicamente ele está errando algumas coisas com a bola no pé, mas ele está fazendo a movimentação correta, ele está fazendo a leitura, é uma questão de tempo para ele ajustar essa parte técnica. E as pessoas ficam tirando barato porque o futebol não é tão óbvio quanto parece. E tem gente que tem muita profundidade, o Furman, o Perissini, o Caio Alves, o Mirra, o Mozart, todos esses, Raim Monteiro, Caio Alves, toda essa galera, eles têm muito essa visão, o Vitor Birito, pode citar um monte desses analistas que têm essa visão de olhar para o campo, de perceber essa movimentação de jogador sem a bola, de reparar, de ver a construção, de ver a construção de linhas. Isso vale também, o que o Fulman coloca aqui, vale também para a gente analisar trabalhos de técnicos. Às vezes o técnico faz um trabalho muito bom e um jogo abaixo do time coloca uma temporada inteira por água abaixo, como aconteceu com o Rogério na Sul-Americana, como poderia ter acontecido com o Dorival na Copa do Brasil, ou como aconteceu com a LDU, ou como aconteceu com o Diniz contra aquele Grêmio, ou como aconteceu com o São Paulo do Rogério contra aquele Flamengo do Dorival. Às vezes um jogo que você faz tudo certo, mas não dá nada certo para você. Isso acontece, isso acontece até, aconteceu até com o Tênis Santana, ainda que assaltado, aqui no Agora Morumbis, na final de 1994, aquela Libertadores contra o Vélez. São Paulo era muito mais time, São Paulo estava muito mais preparado, tinha o melhor técnico da história, mas às vezes a bola não entra, você não pode condenar o trabalho do jogador, do técnico, de nada. Às vezes acontece. Às vezes a diretoria atrapalha mais do que o técnico, mas cai muito na conta do técnico. Às vezes o jogador faz a coisa correta, mas não é um jogador querido e ninguém percebe. E é o cara que sai chutado daqui, mas faz um bom trabalho. Mas boa leitura do Furman e tal. Aí o Guia Mimia, pô, Água Santa em casa depois de dois clássicos, sem Lula, Supercopa, três dias, e o Carpinho coloca Nicão, Luciano e Wellington. Sacanagem, são muito contra essas substituições. Foi essa, inclusive, que eu comentei e a galera tinha matado. O Wellington eu até entendo porque o Patrick não deve ter condição de jogar os 90 minutos, não tem outra opção, então beleza. Foi a mesma coisa que o Raim Monteiro falou no vídeo de jogo que a gente fez lá no canal do YouTube. Se eu ori topa choquei, não tinha ninguém. O Luciano não gostei, preferia ver o Rodriguinho. Por exemplo, é isso. Talvez fosse jogo pro Rodriguinho, pra gente ver o Rodriguinho. A gente vai ver o Rodriguinho quando? Numa Libertadores? De repente, ela vai pro jogo de ontem. É isso. É nessa linha que eu falo, entendeu? Então assim, preocupa, mas perfeito. O Mozart fala uma coisa que é muito importante, fase de conclusão. Chega muito na área, coisa que nenhum dos nossos pulantes atuais possui, tanto pra concluir os aumentos, tanto pra finalizar o ataque do lado oposto. Arrisca muito a entrada da área e possui boa finalização de média distância. Aí ele deve ter separado aí o lance, né? Que é isso, é essa observação, cara, saca? E ele fez isso, ele falou isso em 23, 2023. Isso é muito bom, cara, porque quando a gente observa um jogador e essas características e você consegue fazer essa leitura de características e aí você vai ver ele fazer isso no São Paulo, tá louco. Olha isso. Tá louco. É isso que eu falo, que é analisar a coisa antes de acontecer, antecipar. Isso é análise. Não adianta só pegar o lance depois que aconteceu e falar o óbvio, né? Aí você só tá descrevendo mesmo. E as mozas dando aulas. Eu gostei demais, cara. O Guernherme Mirra fala, Carpini tem insistido bastante na palavra competitividade em 2024. E eu tenho apontado aqui uma intensidade maior do que em outros começos de temporada. Então resolvi levantar alguns números bem animadores que confirmam isso. Aí ele botou aqui o texto do Carpini e eu acho que a gente poderia até colocar, isso é do Vamos São Paulo, que aliás é uma página muito legal pra seguir lá, que ele escreve ou o Mirra, deixa a sugestão de texto onde a gente podia colocar a coletiva do Carpini. É melhor colocar aqui, né? Eu imagino. Seja mais fácil, né? Então deixa eu colocar aqui a coletiva do Carpini pra gente ver justamente ele falar dessas coisas, porque daí eu posso qualquer coisa parar aqui e tal. Acho que não é uma coletiva tão longa assim. Se for a gente vai descobrir. Espero que não. Eu não lembro exatamente a minutagem do rolê. Eu fiquei meio... De ontem pra ontem eu fiquei meio zoado, o cachorro tem as primeiras de noite, já tá bem, mas eu não dormi, cara. Eu fui bem louco. Eu não recomendo não dormir, tá? Durma. Durma é bom. Deixa eu saber se eu tô com som, porque senão eu não vou escutar. Aí fica a mão alta, eu não sei. Muito boa a coletiva do Carpini, porque o cara é muito centrado, explica quais são os objetivos. Muito fácil, entendeu? Porque ele fala muito didático. E eu acho que tem um ponto que é muito legal. Ah, não gosto de falar individualmente, falar do grupo. O grupo é isso, tá, gente? O grupo é aquele tweet que eu peguei do Gabriel Fulman no começo, falando da importância de um Patrick pro elenco. Não é todo mundo que é crack, cara. Não é todo mundo que vai ser o destaque do time. Vai ter o destaque ali, o destaque são dois, três no jogo. Às vezes até o destaque é um jogador que você não tá esperando. Mas quando você tem um grupo bem formado, você permite que os destaques sejam de jogadores diferentes e isso vai depender muito das circunstâncias do jogo e também do tipo de adversário. O que o adversário oferece de fragilidade e como você pode explorar essa fragilidade. Às vezes você tem um time que você não vai perceber tanto a importância do local arena que esteja lá, mas você consegue explorar uma fraqueza do time que um outro jogador vai aparecer. Pra isso, todo o conjunto, todo o mecanismo precisa funcionar. E pra que esse mecanismo funcione, a gente precisa treinar. A gente precisa que os jogadores tenham condições físicas, técnicas. Então, de novo, preocupa demais o Wellington, porque a gente tem, neste momento, o Igor Vinicius machucado, a gente tem o Rafinha machucado, com uma lesão séria, um jogador de mais idade. E do outro lado, a gente tem o Patrick, que precisa de mais tempo. Mais tempo é mais jogo. Tem o cara pra jogar. Vamos ver um pouco mais dele. Porque se o Moreira ficar segurando a direita, vem o Igor Vinicius, a gente joga ele pra esquerda, daqui a pouco a gente arrebenta ele, a gente perde o Wellington, a gente fica sem lateral. E aí fica naquele desespero que na temporada passada fez o São Paulo fazer contratações emergenciais, no caso do Rai Ramos, que além de não resolverem, custaram pro clube e traz um monte de problema. Saca? E é isso. O Cristiano até complementa aqui. Cristiano agora que veio com Sereno. Valoriza os jogadores, só fala individualmente pra valorizar. Quando houver críticas, faz diretamente ao teto, sem expor, se for gostando muito. A postura é isso. Postura. Um treinador novo, que já vem com moral. E nosso trabalho aqui é sempre valorizar isso. independentemente dos gostos que a gente tenha por um estilo ou outro. Outros gostos que a gente tenha por trabalhos que antecederam. O do Carpini, o caso do Dorival, o caso de Rogério, o caso de Inís, tudo faz. O Carpini faz um bom trabalho até aqui, vai aos poucos, dando uma cara pra esse time, explorando coisas, e a maneira como ele conduz isso, a liderança. Pô, a gente viu aí eu estava vendo os bastidores da conquista da Supercopa, você vê muito nenhum de atleta e só ajuda. Aí o que a gente cobra aqui é que a diretoria faça parte dela, né? Comprar uma coisa paga, ajuda ali nessa estruturação, faça contratações mais assertivas, pra gente não pegar um Ramos Rodrigues aí, que tinha poucas chances de dar certo e não deu. Então a gente não pode ficar fazendo tantas apostas na situação que a gente tem. Eu acho que aqui a gente conseguiu abarcar tudo que foi do jogo, mas tem ainda o Gabriel Sá aqui com o Lucas, Rafinha e Rodrigo Nestor caindo na taça da Supercopa. O São Paulo está em campo, essa foi a festa do São Paulo entrando com coisa ilegal, entrar com o Nestor, porque fez parte da conquista da Copa do Brasil, foi fundamental. E foi uma festa, a taça da Supercopa. O São Paulo, nesse ponto, acerta também no Morumbis. Depois eu vou postar a foto lá, triste da mudança do nome do estádio, mas faz parte das necessidades que a gente tem. A nova fachada vai ficar assim. Eu vi hoje tirando São Paulo, me incomodou. Fiquei triste de tirar em São Paulo o Futebol Clube que também tem o símbolo. Agora, muita gente não gostou do Morumbis, eu gostei, não liguei não. Para falar a verdade, eu, mas é subjetivo. Vixe bonitinho, Morumbis. Sei que muita gente fala esse bis sacado e tal. Caraca, é isso que pode, por mim, que fique muitos anos em Morumbis. E vi que nos seis primeiros jogos, São Paulo tem a melhor início de temporada desde 2012. Tabu quebrado contra, aliás, 2012 do Lucas. Tabu quebrado contra o Corinthians, esse título em cima do Palmeiras são bônus bem interessantes também. Aí ele bota no sempre São Paulo lá, aliás, recomendo também o Sate. E outro que eu recomendo, mas é para quem quer conhecer muito dos bastidores do clube, do social, que quer fazer efetivamente diferença, eu convido para conhecer o movimento de 1930. muito importante, vale a pena e muito aberto as sugestões e tudo mais. Tá bom? É isso. E o Anotações, né, gente? Comecei e termino com ele. Pelo amor de Deus, Anotações. Quem não assina Anotações, não é maluco. Divulguem para a galera. Fala, mano, você quer um jornal de São Paulo? Tem curtido aqui também? Muito bom. Manjo muito, né? Manjo pra cacete. Então, se tem, já curte. É pouco, mas ajuda. Tá bom? Alexandre Gris. Não tem. Só subi. Então, tá bom, pô. Ô, Vilela, então por que você botou o Alê? Só pra gente saber que era o Alê aí? Pô, fim da picada. Você me complica aqui. Então, tá bom, gente. É isso. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a companhia de vocês e a gente vai pegando esse sistema todo. Aí, talvez, entre, você que tá lá no YouTube, que você esteja vendo um pedacinho disso daqui lá. Quer ver o inteiro? É aqui. Faz parte. É do jogo. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Um abração pra todo mundo e... Vamos, São Paulo. Tchau. 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 Tchau.